Olá, tudo bem? Maromba Nerd Club. O que é? Onde estão seus inscritos? O que eles querem do canal? Onde vivem? O que comem? Já, já, aqui, nesse vídeo. Se inscreve, curte e compartilha. Fala galera, eu sou o Hércio Keynes e eu fiz uma pergunta no meu Facebook. O que eles queriam mais ver no canal e o que a gente podia fazer para melhorar? O pessoal comentou, o pessoal participou e eu resolvi fazer um vídeo respondendo os comentários da galera. Espero que curtam, espero que gostem. Maromba Nerd Club. Quando a galera fala em maromba, geralmente elas têm um preconceito sobre essa palavra, achando que só vai ter musculação, só vai ter gente sarada, gente marombada. E não vai ser bem assim. Apesar de eu ser bastante apaixonado pela musculação, eu, como estudante de educação física, venho trazer toda forma de movimento que promova saúde e bem-estar para você. Que melhore sua performance, que traga certo benefício para você. Então, para você que é leigo, para você que não entende muito, está no lugar certo porque eu vou trazer informação sempre misturando os dois mundos. Misturando o fitness com a cultura pop, unindo esses dois mundos, quebrando paradigmas. Esse espaço aqui é para os gordinhos, para os magrinhos, para os senhores, para as senhoras, para as crianças, para os adolescentes. Não importa a sua idade, sua cor, se você é Digimon, se você é Pokémon. Não importa a sua cor, sua raça. O que importa é você querer vencer, você querer mudar. Eu vou tentar trazer o melhor conteúdo para vocês, sempre trazendo a melhor dinâmica, a melhor forma de divertir, de ilustrar todas as informações que eu trazer aqui. Então, vai ter vídeos que eu vou falar mais de fitness, vai ter vídeos que eu vou falar mais de nerd, cultura pop. Vai depender muito do dia, vai depender muito da situação. Então, eu vou falar de filmes, séries, games, vou falar de atividade física, esportes, arte, luta. Tudo vai entrar aqui de uma forma bem divertida, bem diferenciada, para a gente se destacar ainda mais nesse mundo que é o YouTube. Legal, bem louco. Então, a pergunta que eu fiz foi, o que a galera queria ver nos próximos vídeos, se queria mais comédia, se queria ação, se queria aventura, se queria informação. Nossa, muitas pessoas, muitos amigos, com certeza, né? Ainda bem que vocês não me deixaram no vácuo. A Sabrina pediu mais informação e mais comédia. Sabrina, um abraço. Sabrina, vou tentar trazer as informações certas para você, porque você quer ficar fútil, Nelson. O peitinho vai ficar igual ao seu? Sem dúvida. O Hillary respondeu, cara, grava aí com o nosso amigo Eric, falando sobre o jejum intermitente, que ele já fez, a evolução dele. Hillary, um abraço forte, meu querido amigo. A gente vai fazer esse vídeo. Eu já estou tentando preparar aí um assunto sobre o jejum intermitente também. E mais na frente vai ter vídeo relatando como foi, como foi minha experiência, como é enfrentar esse tipo de alimentação. Eu acho isso muito incrível. Carolina Vieira, um abraço para você, né? Eu vi aqui que você pediu mais resenhas de filmes e dicas de pré-treino para quem está iniciando os treinos. Olha aí que legal. Carolina, você que quer ficar fitness, vou logo dando toque. Pare de comer besteira. E a gente vai ter mais resenhas de filme, eu vou preparar umas resenhas, estou indo para o cinema. Quem quiser ir para o cinema comigo, a gente grava lá no cinema. Depois do filme, a gente vai estar fazendo os comentários. E se vocês curtirem, a gente vai continuar fazendo. Um beijo para a sua família, para você, para a Clarinha, para o Irã. E ela pediu mais informação, que é uma dica para cortar o carboidrato. Então, segue essa dica aí. O Leonardo Coelho escreveu o seguinte. Quero ver se tu é bom mesmo. Explica a cronologia das adaptações dos X-Men para o cinema. Olha aí que legal. Esse assunto é bom. Esse assunto aqui leva uma série de vídeos. É quase um Discovery Channel. E o Léo também é estudante de Educação Física. O cara é um ótimo preparador físico. Vou fazer treino com ele, para vocês verem como o cara é fera. O João Pedro. Quem não conhece o João Pedro, ele fez vídeo no começo comigo. Aquele carequinha, né? O Saitama. Ele, por algum motivo, por forças maiores, ele decidiu sair do canal para fazer as atividades dele. João Pedro, meu querido, um abraço forte. Quando você quiser vir fazer vídeo comigo, pode vir. E ele pediu mais gameplay. Vai ter sim gameplay. Estou baixando. Quer dizer, eu estou comprando jogos aqui que a gente não promove a pirataria, né, meu filho? Mentira. Está encomendando dos Estados Unidos. E vai ter muito jogo de luta. Vai ter muito jogo nostalgia também. Coisas que eu curto mesmo. São coisas da minha infância. Que são coisas que lembro de como eu era feliz naquela época. Eu espero que a minha professora não esteja vendo esse vídeo. Porque eu tenho que fazer um TCC para o final do ano. E eu estou aqui fazendo vídeo. Olha aí, ó. Então, professor, me perdoa, tá? Não! O Rony Fernandes pediu para fazer desafios. O Rony também já me ajudou no canal. Ele trabalhava na edição dos vídeos. Pediu aqui, ele deu uma sugestão. Faz um quiz. Para a gente fazer sobre perguntas sobre filmes, sobre séries. Sobre a parte fitness também. Rony, está convidado. A gente vai fazer um quiz. Pikachu, faz parte de qual desenho animado? Dragon Ball Z. Não, cara! O Léo Souza pediu mais comédia e aventura. E quando eu fiz a pergunta da aventura, nem eu sei como é que eu vou fazer essa aventura. Mas eu tenho algumas ideias. Diz, cara. Beleza, beleza. Estou descendo. Valeu, valeu. Amor, eu estou indo para a academia. Tá bom, mas volta logo, inseto. Amor, eu estou indo para a academia. Aventuras de perder o fôlego é quase uma sessão da tarde. Então, não perca. O Léo Souza, muito obrigado pela sugestão, tá, meu querido? Um abraço forte para você. Eu não sei o que as pessoas acham graças de mim. Eu acho que o pessoal fica mangando, que eu fico fazendo essas muganguices, essas marmotas. Aí o pessoal acha que é comédia. Mas é só o mesmo jeito de brincar mesmo. Meu Deus. Dário Gama, meu sensei, mestre de Karatê, é o mestre dos mestres. Ele pediu para fazer um vídeo falando de Resident Evil. Cara, Resident Evil é uma das melhores franquias que já fizeram. Vai ter Resident Evil de uma forma bem divertida que vocês vão ver e vocês vão gostar, hein? Um abraço para a Márcia. Eu já aproveito e já falo com a Márcia de tabela, né? Felicidades ao casal. Rodrigo Coelho, meu querido amigo, ele pede Karatê. E a Patrícia Medeiros pede também Karatê. Vai fazer um vídeo assim com muita gente. Vai ser assim uma apresentação, vai ser um negócio, ó, fera. E o Júnior Martins pede um vídeo sobre preparação física de atores para filmes de luta, de competição. No estilo rock, no estilo dragão branco, bandame. Então é muito interessante esse tipo de vídeo. O primeiro vídeo que a gente fez, por coincidência, em junho de 2017, tá fazendo um ano. Que a gente fez o primeiro vídeo, que foi sobre os heróis do cinema, os marombeiros do cinema. Onde a gente fala um pouquinho da preparação dos heróis que estão agora no momento. Que é o Chris Evans, que é o Chris Patch, que é o Chris Hemsworth. Ah, agora acertei, hein? Um ano depois de acertei a palavra. Terceira colocação, temos Chris Hemsworth. Tá vendo, Rony, como eu melhorei? Mas eu acho que tá na hora da gente fazer um outro vídeo, falando sobre a preparação dos heróis, de uma forma mais dinâmica, agora que eu tô pegando o jeito, pra gente poder fazer um negócio bem legal, bem divertido. Então, quem sabe não vai ter um vídeo sobre a preparação física das mulheres também. E aí, vamos fechar? É assim que eles fazem e pronto. Eu espero que vocês continuem participando e eu peço muito que vocês promovam o canal. Espalhem, mostrem pra seus amigos, tragam mais gente pra poder assistir o canal. A gente ainda tá com um número muito pequeno de inscritos. Isso no mundo do YouTube é muito pequeno, é um grão de areia. Mas eu já estou muito feliz de ter o apoio de vocês. É um apoio que vale muito a pena ter. E o meu maior pagamento é ver vocês comentando, vocês compartilhando, vocês mandando mensagem pra mim, falando que gostaram, que acharam divertido o vídeo. Tudo isso gera um trabalho. Infelizmente, no momento, eu passo só. Eu tenho que me desdobrar em três. Eu ainda tô concluindo a faculdade. Tem muita coisa pra resolver na faculdade. Então, às vezes, o vídeo demora. Peço mil desculpas pra vocês. E eu quero agradecer especialmente a uma família que sempre tá me apoiando, que é a Aninha, o Pedro, o Nicos e a Julinha. Quero também fazer um agradecimento à Tanília, minha esposa. E ela sempre tá me apoiando, ela sempre tá aguentando as minhas loucuras, as minhas doideiras, quando eu tô fazendo o vídeo aqui. Fica aí registrado o meu agradecimento a todos vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Comenta aqui também nesse vídeo. Quem não escreveu lá no Facebook, escreve aqui, escreve lá. Vai nas minhas redes sociais. Vê também encontrar pelo Instagram, pelo Facebook. Muito obrigado a todos. É nóis. Valeu. E tchau.